Olá amigos do canal Músicas e Suas Histórias, hoje um dia triste, um dia de velório, morreu uma das maiores vozes desse Brasil, Gal Costa, que deixa um legado de muitos e muitos anos para nós brasileiros, que jamais esqueceremos os momentos que ela nos alegrou com suas canções, canções de Caetano, canções de Gil, canções do Chico e de muitos poetas e músicos brasileiros. É triste, mas ao mesmo tempo a gente sabe o valor que essas pessoas precisam ter junto à nossa sociedade, pelo grande legado de ter proporcionado isso a nós todos. Essa pequena homenagem, eu quero deixar essa canção que provavelmente todos nós conhecemos. Aproveitando que eu estou na casa de um amigo, sem o meu estúdio, o meu violão, vou tentar tocar algumas notas em homenagem a Gal Costa. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo e se arrepender. Aproveitando que o amor disser vem comigo, vai sem medo e se arrepender. Cola seu rosto, o meu ver dançar Vinga seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez o amor disser Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Vem comigo 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 Vem comigo